O brinquedo tá mandando Agora vai! E eu sou malandrão, falou! Vim mamas, vim mamas, vim mamas Vim mamas, vim mamas, vim mamas Vim mamas, vim mamas, vim mamas O brinquedo tá mandando Vim mamas, vim mamas, vim mamas Vim mamas, vim mamas Vim mamas, vim mamas Vim mamas, vim mamas, vim mamas E no baile da 17 Elas metem, elas metem Elas metem, elas metem Elas metem jogando com dí展 requiring O bagulho doidão O barulho doidão É o seu DJ Guilherme na produção O brinquedo tá mandando O brinquedo tá mandando Agora vai! E eu sou malandrão, falou! O brinquedo tá mandando O brinquedo tá mandando Tá mandando Vim mama, vim mama, vim mama Vim mama, vim mama, vim mama, vim mama, vim mama, vim mama É no baile da 17, no baile da 17 Elas metem, elas metem, 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 elas metem Deca, elas metem, elas metem Elas metem jogando a bundinha de maio na bolete O bagulho doidão O bagulho doidão É o seu DJ Guilherme na produção E aí Guilherme Functions, tá monstrão, hein?